Durante todo o dia de hoje, os 80 peritos médicos, legistas e peritos criminais do Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal realizaram uma operação padrão e reduziram as atividades de trabalho, mantendo apenas de emergência. O ato teve como propósito abrir um canal de negociação com o governo do estado, para que as reivindicações da categoria sejam discutidas e vão desde melhores condições de trabalho ao retorno de conquistas salariais. Aqui nós não dispomos de todos os equipamentos de produção individual para a prática, por exemplo, da necrópsia. Infelizmente, aqui a gente não pode expor o colega médico, o técnico de necrópsia a um risco biológico que não está previsto em lei. Então, aqui no Instituto, a gente está fazendo todas as perícias que são possíveis de serem feitas. No Instituto de Criminalística, os peritos falam das deficiências. Nós temos poucos profissionais para atuar, para atender realmente bem a população. E uma outra coisa que a gente tem prestado atenção é a falta de manutenção do nosso prédio. Então, a gente tem um prédio relativamente novo, com a estrutura relativamente agradável, que suporta realmente os profissionais, mas esse prédio está carecendo desde a higiene até a manutenção de equipamentos de ponta. E aí O que é isso?